Lá para os atámos do diabo, Jesus o homem disse que vai acabar Jesus diz não, porque eu sou tudo da vida Eu que dou a mão de uma camada, eu que venho, eu que faço Eu que falo, 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 eu que falo Glória a Deus E até naquela vez que nos outros catástrofes em meio a comunhada de Jesus Então, que a tua fé, que a tua caminhada, que a tua história do verdade, ela vem inspirar, ou que a minha vida está sendo enxergida. Que a tua história, irmã, de santidade, ela vem inspirar o teu vizinho, que ela não é doente, mas que ela vai ter o teu testemunho divino, que eu não vai ganhar. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!